Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma decupagem, a técnica de decupagem em tela. Vamos lá aprender? Então, hoje eu vou estar ensinando a fazer uma tela, então essa aqui é uma tela, essa tela aqui acho que ela é 30 por 20, mas eu vou estar ensinando uma menor, mas eu quero mostrar também para vocês, que eu vou estar ensinando vai ser isso aqui ó, uma decupagem. Nessa tela aqui eu fiz uma decupagem, só que aqui em cima, aqui ó, a decupagem só veio até aqui, aqui em cima eu fiz uma pintura, tá? Mas essa pintura eu vou estar ensinando num próximo vídeo, hoje eu vou estar ensinando só fazer a decupagem numa telinha menor. Aqui ó, aqui uma decupagem, tudo decupagem, mas aqui eu usei textura e aqui também uma textura embaixo, então essa aqui também eu vou estar ensinando. E se vocês gostaram e querem que eu ensine, é só colocar aí no vídeo quem gostou, manda mensagem aqui, manda uma mensagem que a gente ensina, tá bom? Olha aqui ó, como é altinho, ó. Isso aqui é uma textura, aqui também é textura, tudo com coordenado. Então aqui nessa tela, eu já pintei aqui com a tinta branca, eu já isolei com fita crepe, aqui ó, tá isolado com fita crepe. Aqui do lado eu vou estar pintando com uma tinta azul, eu vou estar usando a tinta azul intenso. Então essa tinta aqui é uma tinta acrílica fosca, então eu já umedeci o meu pincel. Aí vai passar o rolinho, vai secar, vai dar a primeira de mão, a segunda de mão, até cobrir todo esse branquinho. Se precisar da 3 de mão, aí depende da cobertura da tinta, pra cobrir todos esses pontinhos branquinhos. Olha, eu pintei toda a lateral da tela, agora eu vou secar e depois dar a segunda de mão. Ó, agora já secou a tinta azul aqui do lado, vamos tirar agora a fita crepe, tá? Agora aqui, nós vamos passar a cola pra decupagem. Aí tem que observar se a tela tá todinha, passado a cola. Mas não pode ter excesso. Então vem com o rolinho, que se tiver excesso, rasgo o guardanapo. E observa se ela todinha tá com cola. Aqui o guardanapo, ele tem duas películas brancas. Eu coloco um pouco de cola no dedo, aqui na ponta do dedo, e faço isso, ó. Nós vamos colocar o guardanapo com cuidado, aqui, porque eu quero pegar o chapéuzinho dele, tá vendo? Pra dentro, ó. Aí coloca o plástico. Aí você vai fazendo do centro pra fora. Apalizar bem o guardanapo. Agora aqui nessa pontinha, a gente vem com a... Com uma lixa de unha, e vamos fazer isso. Então, como nós tiramos com a lixinha, fica meio branquinho aqui, ó. Então vem com outro pincelzinho, tá? E vem tampando aqui, ó. Mas aqui tem que ter muito cuidado pra não passar pro guardanapo. Pra tampar aquele branquinho da lixa que ficou, ó. Depois da tela... Depois dela toda seca, a gente vem com o verniz. Eu gosto de passar o verniz geral, porque o verniz geral protege melhor a peça. Mas aí você espera a peça, a tela secar, aí você pode passar esse aqui, verniz geral. Aí você dá uma de mão, espera secar. Depois dá a segunda de mão, espera secar. Se você achou que tá bom, que ficou bom, sim. Se não, dá a terceira, tá bom? Na tela. Porque a tela é um... Tipo um tecido, então ela vai chupar bastante o verniz. E aqui tá a telinha, ó. É uma telinha bem simples. Eu gosto muito, fica bem bonito pra enfeitar o quarto do bebê. Então, assim, e bem simples e fácil de fazer. Você não vai gastar muito. Então tá aqui a telinha, ó. E aí, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Encha de like. Curte a minha fanpage. E me siga no Instagram. Lá eu tô colocando os bastidores das minhas aulas. Os bastidores das minhas aulas. E aí, eu tô colocando os bastidores das minhas aulas.